Eu queria uma senha parecida com essa, vamos ver, só que isso aqui é bem grande, 12 Eurinhas, muito bom por aí, as bolsas, 12 Eurinhas também, olha que linda essa jaqueta, 35, essa bolsa, 10, Ai que linda esse aqui também, 14, 14 Eurinhas, essa saia também linda, 14 Eurinhas, eu adorei essa também, 15 Eurinhas, 11 Eurinhas, essa daqui, lindíssima, essa blusinha básica, 5 Eurinhas, amor, aqui também está bem na moda, Deve ser 11 também, jeans, 19, olha que coisa mais linda esse casaquinho, 24, tem umas coisinhas meio estranhas, Esse aqui são bem finas, esse aqui é lindo, olha, está 8, 4 e já desconto, está bom, né? Esse aqui, o cinza, parece que está do avesso, é 10 Eurinhas, essas blusinhas básicas, E aqui, eles estão acostumados a usar muita coisa assim, de Natal, 10 Eurinhas, é bonitinho, é bonitinho, Olha só, esse vestido, 20 Eurinhas, E esses aqui são lindos, tem várias cores, não é lindo esse aqui também, tem uns brilhinhos, 16 Eurinhas, Esse aqui também são muito lindos, mais fininhos também, 10 Eurinhas, 7 Eurinhas, com detalhe, olha, em cima do ombro, mas bem fininhos também, esses 7 Eurinhas são bem fininhos, Eu queria uns mais assim, olha, isso aqui é lindíssimo, quanto é que está 14 Eurinhas, será? Vamos ver, vamos ver, é, 14 Eurinhas, Nossas botinhas, 10 Eurinhas, acredita? 10 Eurinhas, vamos ver quanto é que está esse aqui, que é bem lindo, 14 Eurinhas, 15 Eurinhas, Olha esse casacão aqui, enorme, 40 Eurinha, querES? Olha, esse aqui está para o Natal mesmo, olha que amor. Deixa eu ver esse aqui Esse aqui é 12 Que lindinho esse aqui 12 euros Esse aqui tá 8 Isso tem tamanho extra grande Agora, 16 Esse aqui também, 12 Esse aqui é 16 Aqui tem um casaco mais lindo que tem um bota 23 eurinhas Ela tá muito louca pro meu gosto Pra mim não era Olha essas jaquetinhas aqui Que a gente gosta 17 eurinhas 17 Tem cinza Cinza eu gosto 17 eurinha em cinza Eu acho que eu tava com o meu microfone até agora Mas tudo bem Essa jaqueta aqui acho que não dá pra ver Mas ela é verde E olha aqui, tá pela metade do preço Bem linda Tem vários casacões Luvinhas duas por 1,50 Duas por 1,50 Essas jaquetas acho que são térmicas Sei lá 17 eurinhos Tem um monte de cores Loucas Ó, tem essas luvas aqui bem mais fortes Assim Que são 6 eurinhas Essa jaqueta parece bem quentinha 25 Militar Aqui tem moletom também Os moletons bem fofinhos Por 12 Umas legging Por 2,70 Calças de moletom por 8 Calças também várias, ó 13 eurinhas Calças jeans 13 eurinhas Com umas calças bem diferentes e bonitas 10 eurinhas Essa daqui Vou botar bonita essa calça Essas aqui 6 eurinhas Cintura média Não é o que eu gosto Essas aqui que eu queria experimentar Pra ver se são boas 4,80 Tá, elas 5,80 Vão ver Não sei se são cintura alta 46,7 eurinhas 11 eurinhas Essas daqui Tem vários estilos Aí tu consegue ver Qual tu quer Estresse super skinny É, todas essas são Estresse super skinny Um vestido de paetê 25 Tem umas outras coisas Pra festas aqui Um stop bonito Essa calça tá bonita 12 Meus bores bonitos Tem umas camisas Calça social Eita Esse aqui é bem quentinho Quanto que tá 12 Camisinha básica 1,80 Isso aqui é 6 Várias camisetinhas básicas Por R$3,50 Tem muitas, muitas camisetinhas Tem várias estampas Estampinha louca R$2,50 Tem regata Um monte de blusinha Olha os tênis Olha os tênis Deixa eu ver Esse aqui R$9,00 Tem muito tênis legal Bem baratinho As vatas R$25,00 Agora é só essa bota Ainda pronto 21 Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma